Oi, minha gente, tudo bem com você? Vou dar início a mais um vídeo no canal e hoje vamos do Diário da Dieta? Segunda-feira hoje, minha gente, e sigo aqui, acabei de levantar, jejum, ó, já peguei um canecão de café e eu voltei com o Diário da Dieta na semana passada, né, gente? Quem acompanha aí sabe que eu fiquei mais ou menos uns 40 dias sem gravar o Diário da Dieta, né? E agora eu retornei. Ignora aí a cara de sono, porque realmente eu levantei tem pouco tempo e já liguei a câmera já pra gravar pra vocês. Falta um pouquinho mais de um mês pro Natal, então eu resolvi que eu tenho que focar, gente. Semana passada eu falei pra vocês que eu ia retomar o jejum, né? E eu fiz jejum apenas dois dias, gente. Depois desses dois dias, fracassei, viu? Fiz jejum de segunda pra terça e de terça pra quarta. De quarta-feira pra quinta-feira e em diante, eu não fiz jejum. Ontem também não fiz jejum, que foi domingo. Jantei e ainda jantei, gente, pastel. Eu tava com muita vontade de comer pastel. Então eu falei assim, bom, se eu estou com vontade, eu vou matar minha vontade. E depois a gente segue no foco. Então falta pouquinho tempo pro Natal e eu quero muito focar na minha alimentação, comer bem certinho. Deixar um pouco de lado, sabe? Os queijos, derivados. E focar mais em bicho e planta, comida de verdade, que é a proteína e vegetais. Vou diminuir também a quantidade de fruta que eu tenho comido, porque eu tenho comido muita fruta, gente. Muita fruta mesmo, às vezes quatro, cinco no dia. Então eu quero comer mais comida de verdade mesmo, sabe? Pra dar uma desinchada. Porque na verdade isso daí não é gordura, né? Não retém gordura, mas retém líquidos. Então eu quero dar uma desinchada. Porque o Natal tá aí, né, minha gente? O Natal tá aí. E eu resolvi que não vou mais fazer dieta. E por que eu tô falando isso pra você? Fabi, você agorinha tava falando que vai focar pro Natal e de repente você, no mesmo vídeo, fala que você não vai fazer mais dieta? Calma, gente. Vou explicar pra você o porquê disso. Porque, gente, desde o momento em que eu uso, utilizo aqui pra vocês o tema, né, diário da dieta e várias outras coisas. Claro, pra ficar chamativo, pra você vir e abrir o vídeo e vir ver o que tem o conteúdo, né? Mas, de um tempo pra cá, eu tenho percebido isso, né, que eu não faço mais dieta, gente. A fase de fazer dieta já passou. E agora eu estou numa dieta barra reeducação alimentar. Eu já aprendi a comer isso. Então essa dieta já faz parte da minha vida. Então eu não faço mais dieta. Eu aprendi a comer direitinho. Tá, Fabi, mas o que é comer direitinho? Gente, é se adaptar à dieta. Então a partir do momento que você identificar isso, que essa dieta que você iniciou, vamos supor que você tá no início da dieta low carb, você quer aprender muito, aqui no canal tá cheio. Todo o meu processo de emagrecimento foi com a low carb e o jejum intermitente. Então tá tudo aqui registrado, gente. Então naquela época eu falava muito, eu estou na dieta, estou na dieta, usava protocolos. Mais de um tempo pra cá eu percebi que eu não faço mais dieta. Que eu já habituei tanto a comer certinho, que a dieta se tornou um hábito na minha vida. Então, de agora em diante, eu não faço mais dieta. Só por isso, gente. E eu tô aqui, gente. Eu já coloquei asinhas de frango pra assar na airfryer e é o que mais a gente tem consumido aqui em casa. Carne de frango, gente. Porque a carne de boi mesmo tá muito cara, né? E vou fazer essas duas batatas aqui. Vou colocar essa daqui junto que tava lá perdida na geladeira pra não estragar. Vou fazer isso aqui refogadinho. E meu almoço, gente, é aquele simples. O simples que sempre funciona. Então aqui eu tenho ovos cozidos e coxinha de frango. Dividi agora pro almoço a quantidade que eu fiz. Dividi pro almoço e pra mais tarde pra janta. Pra mim, gente, é fazer a minha refeição. Então, sem estar tomando líquido, seja ele água, suco, que eu não tomo suco, refrigerante muito menos, já se tornou um hábito, tá? Eu aprendi isso no meu processo de emagrecimento. E pra mim, tudo hoje já se tornou um hábito. Então, comer direitinho, 97% da minha alimentação, também se tornou um hábito. Então, depois que eu termino de comer, eu tomo meio copo só de água. E aí aguardo uns 30, 40 minutos. E aí, no decorrer do dia, gente, é água, muita água. Principalmente agora que tá bem calor, que tá um calor, um solzão, tem que se hidratar. Tem que beber água. Então, a água também tem que fazer parte da sua rotina alimentar. São 5h30 da tarde, gente. Hoje eu quero jantar bem cedo. Antes das 6h. E aí, o que eu vou comer? Vocês perceberam que hoje, segundo ou, e eu tô só na proteína, né, gente? Então, hoje eu não peguei nada de vegetal, não tô comendo nenhum tipo de carboidrato. Então, aqui eu tô comendo linguiça calabresa fresca. E coxinhas de frango, que eu assinei na hora do almoço, e agora eu vou só esquentar. E vou comer. Depois disso, gente, jejum. Hoje eu quero me comprometer em fazer jejum, porque eu fiz semana passada só dois dias. E depois eu não fiz mais. Tava comendo tarde da noite. Então, eu vou me comprometer novamente em fazer o jejum. Né, em comer bem certinho. Porque no final de semana também eu saí bem. Comi coisas que eu queria comer. E tá tudo certo. Mas, focar. Quero voltar a focar na alimentação. Comer. Família, mas aqui você fala sempre de comida de verdade. Só que é embutido. Claro, gente. O ideal seria evitar bem isso aqui. Mas isso aqui não vai fazer mal você comer de vez em quando. A não ser que nem o açúcar, que come todos os dias, diariamente. Isso sim faz mal. Mas de vez em quando não faz mal, não. Então, agora eu vou jantar. E já vou ficar de jejum. Depois que eu terminar de comer, eu já entro de jejum, gente. Já automaticamente. Parei de comer, já começo a contar as horas de jejum. E volto amanhã pra mostrar a alimentação de terça-feira pra vocês. Aproveitei o marido que chegou do serviço, gente. E fui lá na Quitanda comprar umas reposições de verdura. E eu quero mostrar. De legumes, né? É, legumes. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei, ó. Então, eu peguei batata doce. Dois tipos de abobrinha. Mamão papaya. Que eu vou consumir mais no final de semana. Mas eu sempre compro no começo da semana. Porque geralmente ele tá meio verdinho. Até o final de semana ele já madurou. Pegamos banana. Berinjela, tomate e laranja. Então, essas daqui foi as verduras, né? Pra semana, os vegetais pra semana, gente. Aí, quando isso daqui tudo acaba, eu volto lá e compro mais um pouco. Oi, gente. Bom dia. Terça-feira hoje, dia 23 de novembro. Gente, falta um mês pro Natal. Simplesmente um mês. Mas ainda dá tempo, amiga. Se você quiser dar uma emagrecida. Pra engordar no Natal. Porque essa é a saga, né? Emagrece pra depois dar uma engordadinha. Ainda dá tempo, tá? Brincadeiras à partes. Mas vamos lá. Estou a 17 horas de jejum. Já levantei. Tomei água. Já tomei dois copos de água. E agora eu tô aqui, ó. Num cafezinho purinho. E vou falar pra vocês. Ontem quase desisti do jejum, gente. Tá complicado voltar para a disciplina do jejum. Ontem à noite, depois que eu jantei, né? Aquele horário. Cinco horas. Cinco e pouco. Não sei o que eu jantei ontem. Quando foi por volta de umas oito, oito e pouco da noite. A hora que meu marido foi jantar. Gente, mas me deu uma vontade de jantar. Não era aquela fome. Mas sabe aquela coisa que você já estava acostumada com aquele horário. Aquela vontade de jantar. E eu falei, nossa, que vontade que eu tô de jantar. Não, mas eu não vou jantar. Então, fui lá. Tomei um copão de água. E mudei o pensamento. E no jejum é assim, gente. Eu tô como se eu nunca tivesse feito jejum, sabe? E que eu tivesse as primeiras vezes tendo contato com o jejum. É mais ou menos assim. Essa readaptação de novo. Mas a gente vai de pouquinho em pouquinho. E tudo mais. No final dá tudo certo. Eu tô a dezoito, dezessete, né? Vou fazer mais ou menos dezoito horas de jejum. Daqui uma hora, mais ou menos. Eu vou quebrar o meu jejum. E eu vou mostrar pra vocês hoje com o que eu vou quebrar o jejum. Hoje é a alimentação totalmente diferente. Então, bora. Fica aí no vídeo comigo pra você ver como eu vou comer depois da quebra... Quebrando o jejum, né? Na verdade, né? Não depois. Mas quebrando o jejum. Dezoito horas e meia de jejum, gente. Eu vou quebrar meu jejum com essa linda, maravilhosa proteína, minha gente. Ó. Dois bifinhos desse daqui de bisteca. Gente, a gente compra a bisteca, coloca pra assar, a bicha encolhe, né? Ó o tamanhozinho que elas ficaram. E dois ovos fritos na manteiga, gente. Hoje eu fritei eles na manteiga. E fica uma delícia. Coloquei só um salzinho. E agora eu vou quebrar meu jejum com proteína. Lembre-se sempre. Quebre o seu jejum, você que tá no processo de emagrecimento, com proteína, tá? Pra não alterar a insulina. Amores, lavei meu cabelo. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Se você tá no processo de emagrecimento, percebeu que o seu cabelo começou a cair, eu vou deixar linkado aqui, no primeiro comentário deste vídeo, um vídeo onde eu falo tudo que eu fiz, como foi passar por isso, pela queda capilar, né? Que eu tive severa no emagrecimento. Então, pra te alertar, pra te ajudar, que eu não quero que você passe por isso também. Porque é bem triste. Principalmente eu que tava assim, no processo de cabelo crescer. Eu sempre gostei de cabelo comprido. Agora, meu cabelo voltou a crescer. Mas eu tive que cortar o cabelo aqui, ó. Nesse vídeo até eu tô com o cabelo super curtinho. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, um vídeo onde eu falo sobre tudo que eu fiz, tá? Foi o que realmente resolveu. Porque nem todo mundo, gente, são poucas pessoas, você pode fazer a pesquisa, que fala sobre queda capilar no emagrecimento. A maioria mostra só o emagrecimento. E não mostra por detrás do emagrecimento. As coisas ruins que acontecem. Então, eu quero deixar aqui pra você, ó. Acabei de lavar meu cabelo. Fiz a minha etapa, né, do cronograma capilar. Que foi a reconstrução. E, mas agora eu vou comer uma coisinha aqui. Vou mostrar pra vocês o que eu vou comer. Então, agora de lanche eu vou comer essa delícia, ó. Uma com boquinha. Acho que aqui tem mais ou menos umas 150 gramas. Mais ou menos. De iogurte de kefir, tá? E é uma geleia de amora que eu fiz caseira. Eu só colhi a amora. Coloquei quatro colheres de xilitol. Pode ser xilitol, estévia ou eritritol, tá? Que são os adoçantes low carb. E coloquei na panela e deixei lá até apurar. Então, a geleia de morango pra ficar gostosinho. E o iogurte de kefir. Esse iogurte de kefir é caseiro, faço em casa. Já mostrei no canal como que é que eu cuido do kefir. Se você não tem o kefir, o iogurte, que seria o melhor, o ideal, né? Você pode consumir aquele iogurte comprado no supermercado de dois ingredientes. Eu gosto bastante da marca ou da Batavo ou da Nestlé, tá? Tem que ser dois ingredientes, que é aquele que tem o leite e o fermento, nada mais que esse, tá? Gente, o iogurte de kefir, eu vou deixar aqui pra vocês os benefícios dele. Dá uma printada na tela, tira uma foto pra você poder ler. Pausa o vídeo pra você ver quais os benefícios do kefir. Ele é maravilhoso. Então, minha gente, é isso. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero falar algo pra você. Então, se você chegou aqui até o final, ouça bem o que eu te falo. Não é fácil. Emagrecer não é fácil. Sair da zona de conforto não é fácil. Mas quem disse que seria fácil, né? Dizer não pra si mesmo não é fácil. É algo muito difícil. Porque a gente tem aquela coisa na mente que a gente tem. Que a gente merece, eu mereço, eu mereço por isso, eu mereço por aquilo. Eu mereço porque eu tive um dia super estressante. Eu mereço porque eu tô cansada. Eu mereço por isso, eu mereço por aquilo. E a cada dia a mais, você vai se maltratando, se maltratando, se maltratando. Então, não desista daquilo que você quer. Não é fácil emagrecer, não é fácil se manter no peso. Não é fácil, não é fácil. Mas é recompensador. Porque o dia que você começar a usufruir de toda essa saúde que o emagrecimento traz, com a mudança de alimentação traz, gente, isso não tem preço. Isso não tem valor, sabe? Então, pare de comer as suas emoções. Pare de descontar as suas emoções na comida, mulher. Pare de descontar na comida os seus sentimentos. Ouça o que eu tenho pra te falar. Coma pra viver e não viva só pra comer. Na vida tem outros prazeres, sabe? Você descarrega esse estresse, uma caminhada, numa corrida. Descarrega esse estresse num passeio. Vai fazer algo. Não pense só em comer, 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 tá? Então, cuida das suas emoções. Vai fundo, eu tô contigo. Eu mostrei pra vocês que é possível. Dá uma olhada nessa foto aqui, gente. Olha como eu era. Olha como eu sou hoje. Então, a minha intenção aqui é motivar você para o bem. Faço isso de graça, não cobro nada. Amo fazer. Amo incentivar mulheres e tô aqui pra isso. Então, foco, força, tamo junto, vamos nessa. Você consegue. Eu, eu acredito em você, viu? Então, bora. Até o próximo vídeo, gente. Um super beijo com todos. Com Deus. Te espero no próximo Diário da Dieta. Ah, e tem vídeo no canal segunda, quarta e sexta, tá? Então, assiste os outros vídeos também, amiga. Beijo. Tchau, gente. E aí, gente. E aí, gente.